Então, antes de apresentar as convidadas, eu só queria contar um pouquinho que a campanha de conscientização da violência ela acompanha a efeméride, que é o dia 15, que acontece amanhã, então no mundo inteiro essa data é reconhecida como uma data para a gente pensar sobre a conscientização da violência contra a pessoa idosa e a cada ano o SESC escolhe uma temática e esse ano a temática foi envelhecer em comunidade então, para além de falar do que a pessoa idosa sofre como violência esse ano a gente quis falar um pouquinho das soluções encontradas na comunidade com esse tema a gente não quer tirar a responsabilidade do Estado, acho que pelo contrário mas a gente quer chamar atenção para essas soluções que vão se criando por necessidade mesmo dos grupos e das pessoas então, queria agradecer a presença das nossas convidadas vou falar primeiro da Maria de Fátima de Jesus Agostinho Ferreira que é doutoranda pelo programa de pós-graduação em serviço social da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp ela possui graduação em serviço social e mestrado em gerontologia atualmente é integrante do grupo de estudos e pesquisa envelhecimento, políticas públicas e sociedade o GPEPS e ela é assistente social da vara de violência doméstica familiar contra a mulher do TJ São Paulo e vou apresentar também a Esther Antunes, que é uma mulher trans de 63 anos, educadora, atriz e diretora de teatro com formação na USP, ECA e CPT, Centro de Pesquisa Teatral com o Antunes Filho atualmente ela vem desenvolvendo um trabalho de pesquisa com as pessoas mais 60 e população LGBTQIA+. eu fiz essa apresentação mais formal, mas como eu falei para vocês, o tema hoje é envelhecer em comunidade e eu vou passar primeiro a palavra então para a Fátima, para que ela possa contar um pouco dessa experiência dela com o envelhecimento e dessas ações da comunidade pelo envelhecer e depois eu passo a palavra para a Esther para falar sobre o mesmo assunto e daí depois a gente entra no debate, por assim dizer eu acho que uns 5 minutos, de 5 a 10, você consegue? pode, pode, e depois a gente abre para debate e continua, né? bom, primeiro eu quero agradecer o Sesc, o Cássio, que a gente nem se conhecia e todos vocês que estão aqui hoje com o Sesc, por essa iniciativa, é muito importante falar da questão da violência contra a pessoa idosa que aumenta cada vez mais, né? então, eu sou Fátima, assistente social, desde os 21 anos de idade, hoje eu tenho 67 quando eu me formei, fui para a área da saúde, enfim e quando comecei a trabalhar com a pessoa idosa, foi em 1994 de lá até hoje eu não parei mais, mesmo que o trabalho não tenha uma relação direta mas eu acabo dando um jeito de conversar, de estudar, de sentir o território, as possibilidades e para sempre lançar uma sementinha para começar algo com as pessoas idosas seja na arte, na questão de violência, na questão da saúde foi assim ao longo da minha vida, eu acho que será até o final porque, inclusive, o tema do doutorado são as velhas trabalhadoras na defesa dos direitos humanos das mulheres principalmente no que toca a violência doméstica eu hoje trabalho, eu trabalhei sete anos e meio aqui na vara de infância e juventude família e sucessões, equida, o tribunal de justiça que fica aqui perto e fui transferida a pedido meu, porque eu moro na Barra Funda, trabalho no criminal nós atendemos as mulheres em todas as idades, meninas, adolescentes, adulta, jovem, idosa, pessoa idosa, mulher idosa anciã, centenária, enfim, todas as situações de violência então o tema de hoje tem a ver com o que eu desenvolvo no meu dia a dia, de segunda a sexta eu faço parte da rede de enfrentamento à violência contra a mulher é assim, eu fui docente de 1988 até 2008 na Unicid Universidade de Cidade de São Paulo, que antigamente era a FZL a faculdade da Zona Leste, tinha o curso de serviço social, existiu por 30 anos esse curso quando foi interrompido, porque a questão do capitalismo, os interesses muito fortes apesar de ser a instituição que eu trabalhei ao longo da minha vida, que eu mais gostei foram 20 anos muito interessantes, sabe? essa experiência na Unicid e, então, eu fui interromper quando pedindo pra vocês virem e acabei interrompendo a linha de Alcensinho, mas é o seguinte quando comecei a trabalhar com envelhecimento, os desafios eram enormes eu não tinha conhecimento sobre velhice, sobre processo de envelhecimento e aí eu comecei a fazer parte de um grupo da PUC em 1998, eu comecei, em 94, mas como integrante, já como estudante do mestrado foi em 98 estudar sobre envelhecimento, porque eu tinha responsabilidades como assistente social mudei o local de trabalho que eu tinha que coordenar 5 ILPIs no Brasil um número muito grande de locais, escolas de educação infantil até ensino médio e a gente fazia vários programas de proximidade sabe o que o José Carlos Perigno fazia, que escreveu livros? o José Carlos foi nosso colega de trabalho, ele trabalhou na JET não sei se alguém lembra dele, o José Carlos Perigno? psicólogo ele escreveu vários livros sobre mestrado e doutorado dele nessa aproximação, essa relação intergeracional vocês fazem um trabalho belíssimo, há muitas décadas sobre aproximar gerações e nós começamos então a fazer um trabalho assim nas diversas escolas e se exigia conhecimento e eu não tinha esse conhecimento tinha para todas as outras idades, menos para as pessoas velhas e aí eu comecei em 1994 até hoje foi assim dos trabalhos que eu passei na FMI eu dei aula quase 24 anos no curso de serviço social e 3 cursos de pós-graduação Lato Senso também com o tema do envelhecimento não só, porque teve um período que eu fiquei professora 40 horas então estava no ensino, pesquisa e extensão e aí era bastante inclusive com trabalhos no entorno da liberdade trabalhos interessantíssimos dentro do tema que tem hoje então a gente tem que realmente estudar o território perceber o que as pessoas desejam ouvir as sugestões que as pessoas têm porque às vezes nós imaginamos que as pessoas precisam de tal questão ou tal coisa e a gente não pergunta a gente não observa o outro e aí fica complicado se a gente não atende as necessidades que hoje são muitas então de quando eu comecei com 21 anos de idade até hoje eu 67 eu tento ter esse cuidado desde que a instituição permita porque uma coisa é você perceber e ter interesse outra é a instituição e tem que casar senão não dá certo a gente tem que ir embora mas abrir outros outros leques outros horizontes e ir embora porque às vezes fica agressivo então quando é possível esse casamento ótimo acho que apesar da expropriação do trabalho nós estamos vivendo um período muito difícil no mundo e no Brasil que o capital que o capital quer ganhar cada vez mais e tirar mesmo parte dos direitos dos trabalhadores e quem e dos cidadãos né então fica muito complicado diante dessa situação na Unicid nós começamos um trabalho com os foros de idosos há muitas décadas atrás a Unicid foi o primeiro local que os foros de idosos começaram a se reunir é fórum de idosos é assim é movimento da sociedade civil é movimento social hoje eles estão atrelados dez deles estão atrelados ao conselho municipal da pessoa idosa mas quando começou não e eles hoje tem um total de 31 11 ficam na região leste onde vocês estão a região leste de São Paulo inteiro é a mais potente na questão da participação e e o território e a comunidade se mobiliza incrível é a história aqui começou com os movimentos sociais de saúde e assim foi para todos os outros de moradia tem uma história linda aqui a leste e São Paulo inteiro sabe disso do potencial de participação do cidadão idoso e não idoso da região leste então isso é muito forte e acho que vocês precisam vocês devem se conhecer isso sim se apropriar e aproveitar isso sabe ontem quando falávamos a Rosângela perguntou assim de fato tem um cantão de Santo Amaro na Silac região sul que é em termos de pobreza chega a ser em determinados bairros regiões mais agudos do que na região leste muito mais só que aqui também tem uma concentração de pobreza né e que faz com que as pessoas se envolvam se interessem e que vão atrás do poder público pra poder conseguir as políticas públicas que deem um pouco de atenção à cidadania e à dignidade enquanto ser enquanto sociedade enquanto comunidade e eu acho que o potencial criativo daqui da leste é de tirar o chatão é muito forte e é muito interessante e aí a gente mais pra frente fala mais alguma coisa obrigada obrigada Fátima essa nossa conversa de hoje uma das intenções do Cássio que fez a programação e da nossa conversa de ontem é justamente trazer a Fátima que tem essa experiência mais institucional de trabalhar na formação desses grupos e trazer a Esther que está trabalhando na prática da Esther eu vou pedir pra você contar um pouquinho da sua história de vida e como você chegou hoje nessa prática que você trabalha em duas ONGs do seu trabalho trabalha com as pessoas idosas daí você tem por volta de dez minutos também tá bom? Boa tarde a todos a todos obrigado a Cássio obrigado pro povo do SESC o SESC por essa oportunidade que eu acho que é muito legal tá porque verso essa data tão importante mundialmente hoje a gente tem essa concentração contra violência né mais 60 no idoso e eu acho que bom começar a falar de mim é Esther Antunes uma mulher travesti 64 anos eu falei 63 mas eu faço 64 daqui dois meses é uma trajetória muito diversificada assim é pra vocês entenderem um pouco eu assumi meu corpo trans aos 40 anos pra eu chegar onde eu quero aqui falando da do que eu faço com os meus alunos é maiores que eu chamo eles de maiores é eu aos 40 anos até os 40 anos eu sempre fui trabalhei com teatro eu saí da luz fui pro Antunes e a vida toda só saí fazer teatro comecei a fazer teatro 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 e e de repente eu não me via mais no meu corpo e era uma época difícil porque eu trabalhei lá em 89 na PUC e eu não podia dar aula enquanto Marcos Antunes e aí naquela época era complicado e aí eu tive que sair meu irmão convidaram a sair porque eu já não conseguia mais mostrar ser aquele rapaz e sim uma mulher e aí optei e falei bom, vou viver a minha vida e aí fui pro Antunes continuei fazendo teatro e aos 40 anos eu falei bom, agora eu vou subir meu corpo externo esse corpo novo ajustar a minha alma meu corpo e aquilo que eu mais quis fazer com teatro aí fui embora do Brasil voltei fiquei uma trajetória Espanha Brasil Suíça e o tempo todo nessa trajetória até chegar aqui e antes da pandemia e eu já tinha trabalhado em Tenerife com as pessoas mais 50 com Tenerife tem um carnaval muito forte e aí quando eles me chamaram pra trabalhar lá com o pessoal do carnaval era pra fazer teatro e aí eu comecei a me deparar com pessoas mais velhas do que eu e assim fui aprendendo como contador de história da época e aí quando eu vim pra cá fui convidado pra trabalhar com pessoas o Instituto Pinheiro falou Esther é nós estamos levando o teatro pra pessoas de mais 50 você não quer vir participar desse projeto? foi um maior prazer e aí peguei a essa foi pra dar aula e que o ano passado inclusive nós apresentamos um espetáculo sobre isso sobre a violência dentro de casa dentro da sociedade dentro do convívio do todo e fui trabalhar também numa ONG que chamou Eternamente Sou lá sim eu trabalho com pessoas mais velhas LGBTs corpos trans masculinos trans feminino e que não sabe enfrentar essa violência uma violência que tem todos os dias independente da idade e o que é mais desafiador é você levar a arte pra essas pessoas e levar o teatro e ir lá na rua na Cracolândia ali no centro e falar olha vamos lá pra Eternamente tomar um caldinho tomar um café é uma forma que a gente controle de trazer essas pessoas para a próxima mulher de Deus e aí eu tive uma ideia inspirada no filme da Marília Pera que eu amo muito da Fernanda Montenegro eu falei olha vamos botar um bezinho pra escutar essas pessoas pra escrever uma carta só que ela vai escrever essa carta pra ela e aí foi assim a gente chegava assim qual é o teu nome? Carlos ô Carlos ô Carlos o Carlos tem tá mandando uma carta pra você mas não conseguia entender como você? e aí eu comecei a brincar com isso e aí eu comecei a ganhar essas pessoas pra pra ONG ele escrevi um bilhetinho pra ele e aí a gente lia depois desse bilhetinho isso é um reflexo muito bom e assim e o melhor de tudo é que essas pessoas que eu faço esse trabalho são todas mais cinco anos e assim e aí e e todos têm um caso de violência muito grande e e eu acho que eu sou uma pessoa muito abençoada assim porque eles olham pra mim é tem uma confiança uma credibilidade e eu sempre me coloco diante deles como espelho e falo olha tudo é possível tudo você pode tudo e então é isso assim eu venho fazendo esse trabalho legal são duas possibilidades viu gente é eu trabalho com uma outra turma também mais cinquenta que já são pessoas italianas uma uma outra realidade e essa é a realidade da rua que eu acho são encantadores tanto aqueles outros como da rua todos me trazem assim histórias bagagens eu sempre falo que é uma caixa de pandora todos os dias eu vejo magia acontecendo nesse trabalho feito com eles no palco então eu acho que é isso é eu tenho pra falar aqui um pouco de mim eu acho que depois nós vamos estar discutindo aí dentro do processo que eu faço com eles que é maravilhoso ester como tem ainda três minutinhos da sua fala inicial eu já vou fazer uma perguntinha pra você você falou que esses idosos da eterna não sou eles olham pra você como um espelho né de possibilidades que eles podem chegar a ser uma pessoa como você isso exatamente é um espelho mas você sabe que às vezes hoje eu estava pensando quando eu estava vindo pra cá essa coisa do militarismo né da idade é eu tenho 64 anos e eu tenho que estar falando pra eles sempre a minha idade a minha idade e tem que é tem uma desconfiança porque eles eles são sempre enganados e aí nessa coisa da idade com eles que eu tenho que falar não eu sou eu sou velho eu tenho 64 anos não você não é e aí que essa coisa assim é muito legal isso que você falou porque nunca me questionaram o gênero o sexo nem nada ele diz assim pra eles isso é o que importa mas a idade importa é porque ele sente confiança numa pessoa é que carrega uma bagagem eu percebo isso e lá no Instituto Pinheiros que é uma comunidade italiana também assim eu vejo que é a mesma coisa assim é eles têm a minha aluna mais velha lá tem 87 anos e assim e a mais nova tem 64 claro que eu não encontro esses alunos na rua o meu aluno ali da Eternamente do Sul a mais velha acho que deve ter 68 porque é você não tem esses alunos todos os dias da Eternamente do Sul ali desse projeto da Prefeitura e da rua porque principalmente agora é inverno a gente eles são passando você não tem eles não tem uma uma residência fixa principalmente é é isso bom então agora eu volto com a Fátima e eu queria perguntar a Fátima porque a gente viu que a Estera ela trabalha em em lugares que são ONGs né Estera Barong, Eternamente Sou mesmo a Convita né que de alguma maneira surgiram por iniciativas da sociedade né então eu vou juntar duas perguntas tá queria que você falasse um pouquinho como assistente social da importância dessas iniciativas da comunidade que você falasse também da sua dissertação de mestrado né que juntou pessoas idosas e pessoas jovens ok bom a dissertação do mestrado foi a relação do idoso com as crianças que na época a gente falava idoso hoje é pessoa idosa né a gente deve preferir sempre a pessoa idosa e então qual era o contato por que surgiu essa assim essa curiosidade de ver na pesquisa o que eu tava assistindo na prática na época eu trabalhava num local que tinha uma ILPI instituição de longa permanência pra idosos em Mogi das Cruzes que levava para o centro educacional nas brinquedotecas as senhoras duas senhoras pra fazer contação de histórias a medida que nós colocamos isso do plano pedagógico da primeira infância e depois segunda infância tinham vários encontros na brinquedoteca e que surgia de maneira espontânea elas vinham e começava a contar tanto histórias da literatura como da vida pessoal acontece que os adolescentes do ensino médio começaram a pedir falando olha mas nós gostaríamos de fazer parte desse projeto e aí nós não tínhamos planejado inicialmente achávamos que os adolescentes pela própria natureza da idade do período assim não iam se interessar tanto pela contação e pelo contrário eles pediram e nós acrescentamos então era uma brinquedoteca uma unidade educacional que recebia então idosas para fazer contação de histórias a partir dali eu fiquei muito curiosa e surgiu então a pesquisa que eu fui estudar a associação vive e deixe viver são idosas pessoas idosas homens e mulheres e todos todas e todes que eram passavam uma capacitação um ano antes de começar a fazer as visitas e eles visitavam os hospitais sabe como tem os doutores da alegria? então as pessoas idosas vão até até hoje eles vão é do Valdir essa ONG e eles vão e tem momentos de contação de histórias são pessoas idosas que vão até os hospitais são vários hospitais de São Paulo só que eles têm um treinamento muito é chegar no ambiente hospitalar é algo assim difícil não pode ficar levando um algo assim ah eu trouxe um docinho pra fazer não pode então hospital do câncer enfim hospitais grandes mesmo e que eles vão e oferecem a possibilidade de escutar aquela criança e suspender os momentos tristes em alguns todos os voluntários viu? todos os voluntários da associação vive e deixe de viver e ali naquele instante é um contato que tem da criança e da adolescente com a pessoa idosa com uma qualidade que vocês não podem imaginar e aí eles ficam visitando periodicamente até esta criança ter auto eles começaram a observar que conforme eles iam contando os profissionais da saúde iam retardando o atendimento ali pra terminar de ouvir a história que ficavam entrevistados assim aquela história aí eu fui pra cidade de Ademar ver também idosas eram todas mulheres que contavam histórias pra crianças em C Centro de Educação Infantil e aí primeiro foi um projeto de uma assistência social de cidade de Ademar e elas ganhavam 50 reais por mês pra contar a história todas as terças e quintas aí trocou o prefeito que nós temos infelizmente isso né independente de quem sai e leva o projeto junto não quer é ridículo tem que ser uma política de Estado não dessa maneira e aí eles começaram elas falaram assim elas encontraram as crianças no açougue na igreja na praça e essas crianças falaram por que você não foi mais contar a história aí elas voltaram uma escola de Educação Infantil que é onde a base do projeto fazia parte do conteúdo programático da escola né do planejamento mesmo e pediram olha nós gostaríamos de contar a história falou assim ó então vocês vão ter que ser passar por uma capacitação e elas começaram a contar histórias sem cobrar nada voluntariamente e ali gente vocês não podem calcular que coisa magnífica as trocas que tinham entre essas senhoras idosas e as crianças então elas contavam e pediam que eles recontassem a história e iam pegando a argila e iam criando novos personagens e iam sentando no chão e as crianças vinham e sentavam assim junto e aí que eu acho falei pra ela a arte tem como suscitar uma série de criatividade nas pessoas seja lá onde for óbvio que é o estado o responsável artigo 230 da constituição federal fala responsável pela pessoa idosa é o estado a família a comunidade a sociedade né e hoje com o tema daqui comunidade e sociedade tem muitas atividades que podem ser realizadas não como uma forçação assim digamos nem existe esse termo eu quero dizer assim vou forçar uma atividade uma aproximação pra tirar uma foto aqui e aparecer não não uma troca genuína que deve ocorrer e ocorre na sociedade de modo geral mesmo com as diferenças com as diferenças hoje em dia que quanto mais jovem a pessoa mais facilidade tem pra lidar com tecnologias e as pessoas mais velhas tem um pouco mais de dificuldade com algumas exceções então é depois teve também o na biblioteca Álvaro Campos é crianças que do entorno e depois de toda a região de São Paulo que trocavam cartas com as pessoas idosas foi um projeto da USP e aí esse professor começou então com esse projeto elas escreviam cartas e depois iam conhecer então esse contato existia às vezes por seis a oito meses e depois é que tinha um encontro entre entre as crianças e adolescentes e as pessoas idosas todos esses projetos relacionados assim é o potencial da comunidade do entorno ali da sociedade civil que foi encontrando brechas e maneiras de tirar o potencial criativo de cada um então foram experiências magníficas isso teve uma um desdobramento foi muito interessante outro momento também na atividade profissional enquanto na prática foram os fóruns de idosos quando eu estava na FMU coordenei oito anos um grupo de pesquisa e estudos de envelhecimento e aí tinham estudantes de todos os cursos de serviço social mas de todos os cursos da graduação e da pós-graduação e a gente abria para a comunidade do entorno que era a região central então tinha projetos ligados a população em situação de rua e um deles era de envelhecimento e aí nós começamos a trabalhar na capacitação das lideranças do entorno principalmente porque quando os mais velhos que tem um papel ali muito importante à frente do movimento morrem ou ficam doentes aí às vezes até acaba como talvez ocorra aqui um fórum de idosos aqui da região leste que tem 11 se ninguém conseguir dar o assim o acompanhamento que deve talvez fique só só 10 né então chegou Olga Quiroga Olga Luísa Leão de Quiroga que quem trabalha com envelhecimento conhece muito essa senhora chilena maravilhosa educadora e uma mulher incrível entregou armita na pandemia durante toda a pandemia ela entregou uma armita pras pessoas idosas ali que não podiam sair de casa então ela alimentou essas pessoas que tem um projeto que tem um projeto de sobre rodas que é da dos judeus ali da região do Bom Retiro central e outras regiões que iam e levavam a comida e a Olga percebia quando ela chegava e que pode acontecer com qualquer um de nós quando a gente fica muito técnico muito bom tecnicamente e deixa de perceber a sutilidade da nossa humanidade da nossa cidadania né e aí tinha idosos que não tinham condição pessoas idosas que não tinham condição de levantar da cama e pegar a armita e ficavam com fome sentindo o cheiro da comida jogavam a armita ali e não tinha ninguém que trouxesse de onde foi colocada a alimentação até na sua boca então quando a Olga conta essas histórias a gente aprende demais com ela vocês não podem vocês não tem ideia vocês podem pegar todos os doutores e pós doutores junto a gente aprende mais com a Olga do que do que os profissionais podem ensinar pra ela a sensibilidade que ela tem então ela começou a se desdobrar e chegar e assim pegar a comida e esperar que se alimentasse e ouvir essas pessoas os fóruns de idosos tem muito da Olga e tem uma a Sicília Teodoro daqui da região leste os fóruns de idosos começou com a Sicília Teodoro é uma assistente social o último trabalho dela foi o PAI programa de de acolhimento de idosos é atendimento de idosos né depois ficou ligada a área da da saúde hoje tá ligado a algumas UDS algumas tem outras não enfim é foi um trabalho que começou junto com o Santander eles queriam com a prefeitura a abarcaça a prefeitura de Sinão aí fizeram pegaram limão fizeram uma limonada enfim com o Santander eles criaram esta este projeto e e aí o Santander bancou por dois anos depois ganhou com o melhor projeto e aí foi ganhando segundo depois de novo ganhando 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 aí a prefeitura assumiu a prefeitura acampou como dela só que assim é é uma equipe muito interessante faz um trabalho maravilhoso o pai o pai faz um trabalho é programa de acompanhantes de idosos né e a Cecília Teodoro voltando assistente social na região ela está aposentada e ela continua fazendo o trabalho a Unicid com pessoas idosas na formação de lideranças é foi a primeiro fórum de idosas começando a reunir na Unicid que era FZL e depois continuou de todos os tempos a Aurea Teodoro a Aurea Barroso obrigada Aurea Barroso minha amiga e eu ainda falo obrigado viu ela o tema dela do doutorado na PUC foi sobre os fóruns das pessoas idosas vale a pena ali maravilhoso e hoje está com outro modelo então eles não estão se reunindo mais na Unicid estão no céu é carrão ligado à Universidade do céu e está fazendo um trabalho inclusive hoje eles se reuniram e eles estão se reunindo de segunda-feira certo e fazendo voluntariamente essa capacitação então eles têm a formação de líderes para que as pessoas idosas cobrem as políticas públicas de quem de direito porque artigo 230 da constituição é uma questão do estado e a questão da miséria da pobreza e a exploração do capital nós precisamos de fato que tenha políticas públicas que deem respaldo e a comunidade junto para cobrar para acompanhar para entender para utilizar e para poder usufruir das possibilidades e e assim de trocas trocas tem muitas trocas maravilhosas então não estou sendo romântica de falar de questões assim de falar do que é cruel de uma maneira irresponsável não acho que vocês até perceberam um pouco eu não consigo ser tão imparcial que não me emociono com questões tão sérias e tão indignas né e as vezes precisa uma pessoa com mais sensibilidade que nós técnicos não conseguimos perceber no no frisson do dia a dia passam questões que alguém de fora as vezes olha e a gente não percebeu que vergonha então eu falei pra vocês dos fóruns de idosos que é movimento da sociedade civil da comunidade certo dos territórios do entorno da sociedade são movimentos sociais e aí teria um dia que o Cássio programar pra falar só sobre o Garnic por exemplo né só sobre vila dos idosos assim continuar essa conversa essa roda de conversa falando de pessoas incríveis principalmente aqui na região leste que a maioria fazia reuniões aos sábados de manhã na Câmara Municipal de São Paulo e era tema aberto mais de cem pessoas gente eu dava aula naquela época de segunda a sexta era manhã tarde e noite era assim pensativo quando eu chegava e que via pessoas em cadeira de roda muletas sabe vindo da grande São Paulo de outros lugares chegando pra ver o que a gente ia conversar trocar porque é uma troca a gente não é não ia ensinar a gente ia falar de coisas que eles tinham interesse então eu ficava até envergonhada o cansaço passava sabe quando você faz alguma coisa que te rejuvenesce algo que você goste mais na vida eu saia de lá nova no sentido não é que o novo é bom e o velho é ruim não a experiência é importante e aí as rugas também são marcas importantes que temos que ter e não maquiar né não maquiar a Fátima quando fala do fórum a minha primeira experiência no Sesc com o fórum teve um encontro do Sesc Consolação né e eu fui pra lá pensando vai ter um monte de pessoas idosas né falando mansinho conversando eles começaram a brigar eu falei meu Deus e eu achei que eles fossem brigar comigo inclusive né porque eu tava ali na roda mas foi uma experiência em pessoas é a gente comentou um pouco né que as vezes a ausência provoca essa urgência que eles têm né obrigada Fátima vou passar agora então pra Esther Esther eu queria te perguntar é a gente que tá nessa área de envelhecimento a gente sempre lê o livro A Velhice da Simone de Beauvoir e ela fala que o preconceito contra quem envelhece é um preconceito que vai atingir todo mundo inclusive os homens brancos cis né então você tá no grupo em Pinheiros que tem um certo poder activitivo tem mais anos de estudo e você tá com o pessoal da ONG né da Eternamente Sou eu queria que você contasse pra gente o que esses grupos tem de parecidos de parecido entre eles e o que eles tem de diferente se você conseguiu perceber isso tá é oi oi bom só pra responder antes de responder isso só pra afirmar um pouco assim é o meu trabalho é fazer teatro é é é muito difícil você fazer teatro com jovens com adultos com crianças é muito difícil você o curso de teatro em si ele é preconceituoso é as pessoas tem preconceito quando se fala de teatro e e quando eu fui convidada pra fazer teatro com as as pessoas é idosas eu falei foi um desafio muito grande eu falei nossa vai ser maravilhoso eu poder aprender com essas pessoas mas eu fiquei muito com medo eu falei eu não vou saber como lidar como fazer teatro quando eu vi a a ficha de inscrições eu comecei com 14 alunos e terminei com 14 é eu dou aula de teatro há mais de 40 anos você todos os cursos de teatro seja particulares escolas públicas de teatro de arte lá na SP escola você começa com 20 e termina com 2 no 1 e eu comecei com 14 e terminei com 14 e eu acho isso muito legal falar isso porque assim é você fazer esse trabalho ele é compensa no sentido de prazer é eu tinha muito prazer de acordar todos os dias pra dar aula pra eles quer dizer eu tenho até hoje eu saio de casa 5 horas pra chegar na Vila Prudente é 9 horas ai meu Deus do céu lá vou eu pegar ônibus metrô metrô e ônibus eu mas nada é é muito compensador então e assim e toda toda semana toda aula é uma novidade é algo que vem é que me traz que me rejuvelece e que me dá muito prazer e que eu como uma pessoa idosa também eu falo meu é é foi o maior presente que eu ganhei agora nesses últimos tempos porque trabalhando lá no covita e trabalhando na internet são públicos diferentes realidades diferentes mas a espinhadorção é a mesma que é o sonho que é a coisa lúdica que é acreditar na vida que é colocar suas experiências pra fora e aí vem acho que a magia do teatro porque você lidar com isso é você mexer na sombra das pessoas fazer com que elas falem das suas dores transformar suas dores em arte isso é de uma delicadeza profunda desde um movimento como você vai fazer um movimento de teatro como você vai fazer um movimento para uma pessoa de 64 anos vou falar nem de 87 como você movimenta como você faz essa pessoa falar isso do pessoal do Covid como é que eu pego o pessoal que está em uma condição de rua e que não tem nada é que nunca foi ao teatro e aí mais surpreendente que agora que eu tive esse ano duas mulheres que não sabiam ler e elas disseram, mas eu não sei ler e eu falei, é o que eu mais quero é isso, então a leitura pra mim não vai e as histórias delas foram assim de emocionar todo mundo e aí eu acho que isso é essa magia e a diferença tá aí porque é arte a arte tem esse poder eu acho que o maestro a pessoa que tá conduzindo o mestre, o professor pra lutar com esse ser humano que já tem uma experiência de vida que tá ali na espinha dorsal na alma, na glândula penial dele, tudo você consegue resgatar de uma maneira e eu me sinto privilegiada porque eu vou com com o meu aprendizado de vida com os meus dois corpos que eu falo que eu transitei entre o masculino e o feminino e essa pessoa que eu sou hoje eu consigo estender a mão e trazê-los pra cá e essa troca e essa troca faz com que essas pessoas meu elas vão embora felizes isso eu tenho certeza absoluta dos dois lados e volta na outra semana é na eternamente sou o retorno nunca é contínuo porque é uma dificuldade moram longe não tem às vezes não tem moradia e às vezes vão realmente na ONG por conta de um lanche por conta dessa cesta básica ou mesmo por conta de um lanche e aí é claro que eu tento ganhar e eu acabo ganhando viu assim essa pessoa acho que uma ou duas não voltaram mas sempre volta mas eu não digo agora nem pra pessoas idosas é muito difícil você manter na arte pra quem faz teatro manter um pouco independente da idade e aí você tem que ter uma receita e essa receita nada mais é do que o lúdico e a brincadeira de representar e e levar é isso não é isso tem um tempinho ainda eu queria que você contasse da oficina que você participou no Sesc Santana que você estava contando pra gente do do corpo é do modelo vivo então semana passada foi mais que assim que o seu trabalho está evoluindo sim eu acho que tem acontecido uma uma transformação na minha vida eu não sei explicar eu fui convidado a semana passada pelo Sesc Santana nós temos um trabalho aqui nós vamos convidar alguns artistas desenhistas para um trabalho de modelo novo modelo vivo e se você está fazendo esse trabalho tranquilo mas só que eu quero uma coisa do que eu vi do outro Sesc seu eu tinha falado da Conceição Evaristo uma poesia dela e da Elisa Lucida que eu amo muito eu trabalho muito falando de pessoa então são essas falas mais próximas que eu consigo trazer para uma pessoa que nunca leu e aí eu brinco com isso aí ela falou olha eu quero que você faça uma cena e aí depois você vai ficar lá modelo vivo só que ela não avisou que eu era trans e eu pra mim também isso não tinha nenhum problema e eu entrei coberta num casaco com o rosto também numa música aí eu fiz uma cena de butô e aí falei o texto da Conceição Evaristo e falei da Elisa Lucida a gente tem que morrer tantas vezes durante a vida que eu tô ficando craque e isso aí sabe aí de repente quando eu tiro a roupa era um só assim ó só tinha um rapaz eu acho que todos eu tinha mais 50 anos ficou aquele silêncio assim e eu ali congelado para o desenho mas o olho e eu percebendo tudo foi maravilhoso porque teve uma fração de segundo e dizer não não é não tô conseguindo entender é uma mulher que tem pensa foi o máximo assim e era passou uma hora e meia foi duas horas e meia uma hora a mais e depois teve um debate aí vieram todos tirar foto vieram todos conversar e agradecer e dizer minha filha você me enganou isso foi o máximo uma senhora minha filha você me enganou mas daí a a Lígia ela não tinha avisado para o público que ia ser um que a modelo viu ia ser uma trans isso foi muito legal foi uma experiência muito boa obrigada bom acho que da nossa parte assim né a gente pode continuar mas acho que agora vocês podem fazer perguntas também né para a gente ampliar essa troca se alguém quiser fazer alguma pergunta eu queria perguntar sobre eu estava vendo esses dias um podcast que tinha um pouco a ver com o sonhar que o sonhar ele vai passar por todas as etapas da nossa vida aí eu queria perguntar para vocês se são mulheres idosas assim se o que dá para sonhar ainda nesse tempo e se esse estágio da vida que vocês estão vivendo agora era como vocês imaginavam que seria sabe eu tenho essa impressão que a gente vai chegando lá e não era bem o que a gente pensava e aí eu queria saber o que vocês têm para me dizer desse lugar que vocês chegaram e que todo mundo vai chegar se tudo der certo minha grande esperança é essa eu pensei que aos 67 eu estivesse aposentada em condição de descansar e fazer outros projetos da vida por exemplo quando eu trabalho com esse ritmo acelerado não dá e é uma das coisas que vai ficar para depois e que eu pensei que eu fosse realizar isso agora nessa década e não pelo jeito eu vou trabalhar mais porque realmente eu preciso trabalhar as condições de ganância do capital é tamanha que a gente fica sem condição por exemplo de parar agora se eu me perguntasse qual o seu nome por favor se me perguntasse você pararia agora eu acho que tem um lado importante se você parar de trabalhar de forma remunerada aí com vínculo trabalhista né talvez sim e talvez não mas eu poderia por exemplo me dedicar ao doutorado que eu sempre quis a minha vida inteira e não pude fiz o mestrado não fiz o doutorado né e eu gostaria de me dedicar mais outras perspectivas de vida mas por outro lado eu fico assim muito feliz também de estar num espaço que é majoritariamente jovem e ser tão bem acolhida como eu sou por exemplo na Unesp em outros espaços que eu que eu que eu participo eu não sou tão rápida em uma série de coisas no informático mas em outras eu sou e muito e acho que você vivendo um pouco mais você tem que ter um pouco de generosidade pra perceber algumas coisas e não dizer esperar que a pessoa perceba isso quando eu era mais jovem eu era mais afoita talvez assim e poderia já dizer algo e hoje eu espero mais eu aguardo mais assim sabe e as vezes as pessoas percebem sempre eu preciso dizer aí eu fico muito feliz didaticamente e participar desses por exemplo tem várias colegas minhas esperando nos fóruns de idosos principalmente na região central a Lia por exemplo assistente social que está à frente do fórum de idosos da região central que me convida direto e ela não vê a hora que eu pare de trabalhar pra eu poder participar da capacitação das novas lideranças dos fóruns de idosos pra cobrar sim mas é aí mas é um trabalho vamos supor que você parou com o vínculo profissional e pode fazer algo que você quer que pode ser tomar sol nadar tal enfim mas acho que a participação política é algo que quando você é picado acho que até o final da vida a gente vai continuar participando assim a gente se sente indigna até se não se não aproveitar o que tem no entorno o que o território lhe oferece de tanto de pobreza de tristeza quanto de possibilidade de mudar e alterar aquela realidade eu diria isso pra vocês assim é mas eu quero fazer eu acho não sei porquê que eu vou viver muito então eu vou ter muitas oportunidades e eu gosto demais de estar convivendo com os meus colegas jovens e eu fiquei sabendo que o Cássio é um deles meu colega e com muito prazer e a gente que sabe enfim quando a gente pretende estudar é difícil estudar e trabalhar é muito difícil e dar uma oportunidade pra uma pessoa eu tenho 67 eu tenho 68 eu competi com muita gente boa pra conseguir a vaga então eu tenho que estar feliz muito feliz e muito feliz por perceber só de chegar aqui hoje e ver o espaço sem conhecer as questões que envolvem o cotidiano de vocês eu falei nossa muito obrigada olha que lindo e aí pensar que vocês podem talvez estar afinchando e fazendo algo um bocadinho mais sabe aquela música pimenta malagueta um bocadinho mais e vai embora a gente pode sim não vamos deixar que esse momento tão difícil que nós estamos atravessando no mundo e no Brasil que ganhe que ganhe inclusive eu escrevi duas questões aqui que eu queria falar pra vocês que todas as vezes que a gente atua ou toda a nossa vida a gente precisa considerar a classe social gênero a gente precisa considerar etnia a gente tem que entender que a você por exemplo envelhecer podendo comer comprar o que você precisa de remédio de pagar uma sustentação é um jeito envelhecer com fome e o que as pessoas estão passando vai ser atendido olha que o SUS nós lutamos muito pelo SUS é uma conquista é um ganho isso é muito importante agora não tem remédio para todo mundo no momento atual não tem uma série de coisas então por isso que essas lideranças são muito importantes para a gente poder escolher melhor os nossos governantes e não cair nas armadilhas que nós estamos no momento e aí eu escrevi assim com senso Evaristo eles eles combinaram de nos matar mas nós combinamos de não morrer e a outra questão é assim que é preciso ter esperança mas não ficar só esperando é esperançar do Freire é se levantar construir esperançar e não desistir esperançar é levar adiante é juntar-se com os outros para fazer de um outro modo é o que vocês estão fazendo aqui é o que a Zona Leste é muito boa forte potente nas lideranças sabe então assim é diferente você nós precisamos de uma sociedade antirracista a gente não pode só que fique ah da branquitude e não entender uma série de questões não nós precisamos sair desse lugar de privilégio de branco sabe de branca então assim uma mulher idosa uma pessoa idosa mulher aí eu digo incluindo a situação da diversidade sexual é mais delicada porque a Esther é um exemplo para nós que a expectativa de vida é muito menor para as mulheres trans para toda diversidade sexual do que é para a mulher então assim o exemplo que eu queria dar é o seguinte uma mulher que com muitas atividades muitas tarefas a questão da divisão social do trabalho né é uma questão que pega para nós mulheres em todas as idades então dependendo da classe social a mulher negra em situação de vulnerabilidade de pobreza oxa não vamos falar que é lindo envelhecer é lógico que é difícil é lógico então não vamos assim dourar pílula é muito difícil principalmente quando você vai enfrentando os problemas que o corpo e a mente vai dizendo e é complicado é difícil mesmo sem contar com a estética que tem pessoas que não gostam da imagem que vê né então por exemplo esse papo eu não tinha esse papo eu fui magra na minha vida inteira hoje é estranho assim ó enfim é fácil envelhecer lógico que não é mas tem diversas relícias né e a gente precisa lutar por quem precisa muito que não tem um trabalho que não tem uma refeição que não tem uma moradia diria isso desculpa de me estender tanto obrigada bom como mulher travesti a expectativa sempre de todas nós não passava dos 34 e eu ouvi eu cresci ouvindo isso e hoje aos 64 anos eu volto lá atrás legal semana passada eu peguei carteira profissional estou dando entrada na minha aposentadoria que eu a coisa que eu mais quero na minha vida é me aposentar porque como eu comecei a trabalhar muito cedo eu falei eu tenho que me aposentar agora eu quero me aposentar mas quero continuar trabalhando mas eu quero ter minha aposentadoria e aí eu vi que em 1992 eu e a Cláudia Wander que é falecida nós montamos o CRT o Centro de Referência da Adversidade e aí eu me lembro que eu falei Cláudia como que será quando eu tiver 50 anos ou 60 anos ela falou pra mim assim a Cláudia Cláudia Wander era uma travesti artista militante estava à frente ao tempo e a Cláudia já faleceu e ela falou assim bicha nós não vamos sobreviver porque eu venho de uma geração gente é que aonde eu enterrei enterrava toda semana 5 a 10 amigos por conta do HIV e eu era desse grupo de risco que na época era o grupo de risco falava assim eu falava meu eu vou agora agora sou eu e aí foi 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 e hoje eu estou aqui eu passei por muitas dificuldades mas muita gente assim olha pra mim assim fala nossa não eu tive todas as dificuldades até dois anos atrás eu dependia de cesta básica buscando cesta básica homem porque assim é é difícil trabalhar é difícil dar trabalho pra travesti é difícil uma travesti hoje se fala muito eu vejo a Erika falando eu amo a Erika a Erika é a pessoa que nos representa tem uma fala mas eu falo a Erika tem que ter um olhar pras mais velhas pras velhas não esqueça eu sempre tenho oportunidade de falar com a Ana de dar esse puxão de orelha não esqueça porque é muito difícil você não encontra e aí eu vou dentro do meu universo trans nós não temos um lazer de vida nós não temos essa semana foi falada vai ser eu tenho um trabalho transemprego é subemprego que nos oferece é pra ser recepcionista sempre eu falei não não que esse emprego não seja merecedor é um emprego mas por que que nos olha só assim não interessa se você tem um canudo porque é travesti e eu me lembro que eu fui trabalhar na época do CRD que nós eu e a Cláudia nós inauguramos nós fomos no Banco do Brasil era a época do novo centro e tinha a União Europeia que estava ajudando e eu lembro que nós entramos no Banco do Brasil todo mundo passava para ver a gente como se nós fôssemos animais de um zoológico e até hoje é assim quando você é passável tudo bem mas quando você não é passável aí é muito complicado e assim e eu acho que chegar aos 64 anos hoje com todas as dificuldades que eu passei na minha vida e a maior dificuldade mesmo é sobre o meu corpo trans ter trabalho mesmo eu sendo artista aí eu me virei nos 30 aí eu fui ousada ousada em todos os sentidos porque eu enfrentei a sociedade enfrentei família enfrentei o mundo né mas assim até o ano passado eu diria que eu estava sozinha mesmo com essas ondas mesmo trabalhando assim é foi muito difícil eu tenho que provar todos os dias e matar o leão todos os dias que eu tenho e eu posso trabalhar e fazer o que eu quiser é isso bom eu acho que a gente pode ir encerrando né queria agradecer mais uma vez a Fátima a Esther agradecer vocês que ficaram aqui com a gente até o final vou passar para a Fátima para se despedir e na sequência para a Esther primeiro eu quero agradecer imensamente ao Cássio e a todos vocês Rosane e todos vocês que nos receberam com esses olhares lindos com essa disponibilidade de trocar e que de alguma maneira o que nós falamos aqui possa suscitar em vocês alguma coisa diferente algo assim eu tinha escrito assim né as muitas e desiguais faces da velhice denuncia injustiças impedem o acesso às condições mínimas de dignidade de cidadania que desvendam e questionam o modelo de desenvolvimento adotado que ressalta de um lado a opulência do capitalismo e de outro as suas mais variadas formas de miséria é necessário criar formas de se lutar por uma sociedade que tente combinar democracia e justiça social mesmo que seja utópico e a gente por intermédio dos trabalhos tanto a proposta que vocês fizeram hoje das políticas públicas a gente ter lá o conhecimento para poder cobrar né e e não deixar de dizer que amanhã é um dia de luta né da conscientização e a violência com as pessoas idosas é muito pior ela é horrível em todas as idades mas com as pessoas idosas chega a ser cruel então que a gente consiga fazer alguma diferença onde quer que a gente esteja nesse mundo no trabalho na vida nos estudos que a gente seja curioso e curiosa curiosos né sempre 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 e nunca perder a vontade porque diz assim nada como um dia após o outro uma noite no meio que a noite sirva para nos energizar porque o que nós estamos assistindo no mundo hoje no Brasil é muito difícil precisa de muita luta de muita garra de muita vontade para transformar e escolher né representantes mais dignos muito 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 obrigada bom obrigada Cássio obrigado a todos vocês é assim é não esquecer amanhã realmente assim amanhã acho que esse dia é tem que ser reverenciado vocês estão aqui por conta dos vovós das vovós tataravós das nossas mães né eu acho que é essa violência não pode existir ela não deve existir ela não pode é muito cruel e eu vejo eu eu sou uma travesti que eu pego o ônibus eu tenho trabalhado todos os dias e eu olho dentro do ônibus eu vejo todos os dias eu não vejo nenhuma travesti trabalhando eu vejo um monte de mulheres senhorinhas trabalhando e aí eu fico meu não deveria estar em casa descansando e ali sete horas da manhã aquele ônibus lotado aqueles motoristas que tem vontade de ir lá dar um soco como se estivesse carregando gado tem que acabar com isso né temos que ter uma dignidade de vida e eu queria agradecer vocês assim teria um monte de coisa para falar mas sou mineiro ativo e da Rosiana prefiro ouvir obrigado por estar com vocês ouvir você nesses olhos brilhando obrigado muito obrigado por essa oportunidade Cássio obrigado mais uma vez e é isso usem a arte para salvar para curar é isso obrigada Obrigada.